Música Uma equipe policial do Gefron em patrulhamento ostensivo pela BR-174 avistou um motorista que estava conduzindo aquele veículo Gol No veículo, quatro pessoas estavam ocupando Foi dada a ordem de parada, no entanto o motorista não obedeceu Ao ser iniciada a perseguição, os policiais do Gefron obtiveram um êxito na detenção de quatro suspeitos que estavam neste veículo Inclusive, dois suspeitos já possuem passagens criminais Uma por porte ilegal de arma de fogo e outra por tráfico de entorpecentes No veículo foram apreendidos uma arma de fogo calibre .38 com várias munições intactas e também um tablete de entorpecentes Além disso, uma mochila contendo também vários pertences e uma mochila feminina apreendida nesta ocorrência do Gefron em continuidade à Operação Horas Vigia Aquele é o veículo cor cinza, placa QAE-2152 Os quatro suspeitos já foram encaminhados para a Polícia Judiciária Civil em Pontes Lacerda para responderem dentro dos critérios da lei Portanto, mais uma ação do Gefron recuperando o veículo, realizando a detenção de suspeito e também recuperando vários produtos ilícitos em continuidade à Operação Horas Vigia Aperto 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 Aperto